Graças a Deus! Graças a Deus! Vem balançar, vem vem! Eu sou o Senhor! Vem balançar, vem vem! Isso aqui, amor! O que você faz? Bote nesse show! E agora vai! E aí? Fazendo um beijo bom jogo! As mãos do mar e todo mundo vai levar! Aí? Mãe de bem ler! Pode tá! Vem balançar, vem vem! Foi Praki Mar, Pote tá! E aí? Fala! 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 Oh, 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 oh! Meio cardetermano, eu posso me separar Eu jamais me soltar, vê que eles vão pra tirar o meio Que nem balançar, tem bem, eu posso me mover Mas é você que vai lançar, eu peguei só de batom Oh, 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 oh Música 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 Música